25 de janeiro de 2024 e mais uma vez busque a apreensão contra o meu colega deputado federal do meu partido, delegado Ramage. Inicialmente, minha solidariedade a ele, pessoa que tenho convivido no último ano, um policial federal, técnico, um homem sério, que sempre combateu a corrupção. E agora está deputado federal. Esta é mais uma prova da perseguição de Alexandre de Moraes, do governo que é Estado à esquerda, contra todos nós conservadores de direita, aqueles que defendemos o Brasil do verde e amarelo. Ele é pré-candidato a prefeito no Rio. A semana passada foi contra o líder da oposição Carlos Jordi, pré-candidato em Niterói. Está ficando cada vez mais clara a perseguição contra todos que somos contrário ao atual governo. O atual governo se juntou com alguns membros do STF e está, como sempre, ocupando dos órgãos de Estado, como Polícia Federal, Ministério Público, para perseguir adversários políticos. E aí fica muito claro a nossa diferença para a esquerda. Em outros momentos, quando busca e apreensão eram feitos contra políticos da esquerda, se achava malas com milhões de dinheiro, se achava dinheiro em cueca e agora não. Todas essas buscas contra parlamentares conservadores de direita não se acha dinheiro. Sabe por quê? A nossa diferença para a esquerda é que nós lutamos por um Brasil que nós acreditamos. Por Deus, pátria, família e liberdade. Eles só querem se ocupar do Estado para fazer o que nós já sabemos. Roubar, corrupção e praticar ilícitos. A diferença entre nós e eles está ficando cada vez mais clara. Pode continuar com busca e apreensão, que não vão achar nada. Corrupção aqui, se tiver, nós vamos ser os primeiros a denunciar. Mas não tem e aí está ficando provado com essas buscas e apreensões.